Olá! Tudo bom? Hoje eu quero falar para você e explicar se, de fato, o pão integral engorda ou emagrece? Quais serão as calorias? Será que ele é muito menos calórico que o pão branco mesmo? Será que vale a pena consumir em uma dieta de emagrecimento? Então será que vale a pena substituir, trocar? Será que ele tem glúten? Será que ele é indicado para você? Fica comigo que eu vou falar tudo isso nesse vídeo agora. Bom, falando do pão branco e do pão integral, a diferença dos dois deles, entre esses dois, é o tipo de farinha que é utilizada para fazer o pão, né? Então o pão branco, obviamente, é feito com a farinha branca e o pão integral, muitas vezes com a farinha integral, só com a farinha integral, às vezes com a proporção entre farinha branca e farinha integral. A farinha branca é uma farinha super processada, que não tem praticamente fibras e nem minerais, nada que traga muito benefício, vitaminas, para a sua saúde. E a farinha integral não, já é uma farinha integral, ela já é mais rica em fibras, vitaminas, minerais, então ela acaba sendo mais saudável, porque realmente ela é nutritiva para você. Agora, uma coisa para você prestar atenção, a maioria das receitas de pão integral não consegue ser feita só com farinha integral, porque é uma farinha mais pesada, então ela tem mais dificuldade de você conseguir ter aquela parte elástica do pão e ele ficar fofinho e gostoso. Então normalmente esses pães integrais industrializados são feitos com a proporção entre farinha branca e farinha integral. E daí começa a primeira coisa para você prestar atenção quando você for comprar o seu pão integral. Todos os ingredientes no Brasil vêm em ordem decrescente, então o que vem primeiro sempre é o que está em mais quantidade naquele alimento. Portanto, quando você for comprar o seu pão integral, é bem importante que você vire e veja na lista de ingredientes se o primeiro ingrediente realmente é farinha de trigo integral. Hoje em dia, se usa como farinha branca, se usa nomenclatura de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, porque por uma questão de legislação no Brasil, teve que ser feito esse enriquecimento com ferro e ácido fólico, então toda farinha branca se chama agora assim, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, isso quer dizer farinha branca. Se isso vier em primeiro lugar, esse pão não é saudável porque ele tem mais farinha branca do que farinha integral, entendeu? Então já passa a não ser uma boa opção para você consumir. Bom, levando em consideração então carboidrato e caloria do pão integral versus do pão branco. Em termos de quantidade absoluta de calorias e carboidratos, é quase igual, só que como o pão integral tem fibra, o índice glicêmico, ou seja, a velocidade de absorção desse carboidrato é mais lenta, que vai impactar menos na sua glicemia do sangue, o seu açúcar do sangue, e vai fazer com que você tenha menos secreção de insulina para controlar essa quantidade de glicose que está circulando. O que eu quero dizer para você é, vai ter um impacto menor na glicemia? Vai. Mas isso quer dizer que é um impacto baixo? Não necessariamente. Principalmente porque muitas pessoas têm a ideia de que o alimento integral é super saudável e que parece que é menos calórico, e algumas pessoas pensam até que é meio que livre, assim, ah, é pão integral, posso comer 2 sanduíches, 5 fatias de torradinha, porque está tranquilo. E não é bem assim, como eu te falei, as calorias são praticamente iguais, e além disso a gente tem que tomar bastante cuidado com os recheios que a gente usa no nosso sanduíche. Porque, por exemplo, você pega o seu pão integral lá, bonitinho, com menor índice glicêmico, beleza, mas aí você bota um monte de coisa gordurosa, bota muita manteiga, bota queijo amarelo, bota presunto, come 2 mixtis quentes, isso não é saudável, isso não vai fazer você emagrecer. Como é que você pode otimizar então os recheios do pão integral para conseguir ter um resultado melhor de emagrecimento? Você pode usar como recheio, paixinhas à base de ricota, de cottage, você pode usar um peito de peru defumado para bater com o cottage ou com a ricota para fazer uma pastinha de peito de peru, caseira, ou frango, você pode pegar um frango cozido desfiado e bater também para fazer uma paixinha, você pode rechear com uma paixinha de ovo, às vezes eu pego o ovo, cozinho, amasso ele, boto um pouco de azeite, salsinha, vira uma paixinha também bem legal. E sempre botar muita alface, rúcula, tomate, folhosos e alimentos que tenham pouco carboidrato na sua composição para aumentar ainda mais a quantidade de fibra e melhorar ainda mais um pouquinho o índice glicêmico. Com relação ao glúten, ele contém sim glúten, glúten é uma proteína do trigo, então ele, como é feito de trigo, uma farinha de trigo integral, vai conter glúten. E na verdade gente, nem todo mundo tem que evitar o glúten, se você não tem nenhuma alergia ao glúten, doença celíaca, um desconforto com relação ao consumo de glúten, não tem porque você encucar com isso e parar de consumir especificamente por isso. Agora, respondendo de fato a pergunta, engorda ou emagrece? Depende de como você faz, se você fizer com os recheios bons que eu falei, ele pode te ajudar a emagrecer, principalmente se você substituir uma refeição por um sanduíche de pão integral, pode ser uma opção saudável sim, você pode substituir de repente um jantar ao invés de você comer um pratão de arroz, macarrão, lasanha, se você botar duas fatias pequenininhas lá do pão integral, as fatias normais que você compra, com uma grande quantidade de proteína, com muita fibra, vai deixar saciado, pouca gordura, é uma opção interessante sim. A gente não tem que associar que sempre um lanche, um sanduíche, vai ser super calórico, mas desde que você faça a escolha correta dos recheios e obviamente até com o restante da sua alimentação. Não é só botando pão integral que você vai emagrecer, então fica ligado na alimentação como um todo. Bom, outra coisa que quem está querendo emagrecer e ter mais saúde tem que ter o hábito é de realmente olhar o rótulo e aquela tabelinha de informações nutricionais. Lá você tem a quantidade de carboidrato, de fibra, de proteína, de gordura e de outros nutrientes que tem nos alimentos industrializados. Então, o importante é quando você for comparado às marcas de pão, você tentar buscar uma marca que tenha uma quantidade menor de carboidrato e uma quantidade maior de fibras e proteínas, porque as fibras e as proteínas vão ajudar a diminuir o índice glicêmico. E vão favorecer o controle da glicemia e da secreção de insulina, que nem eu falei. Além disso, outra coisa que ajuda a controlar o índice glicêmico abaixa um pouquinho é quando você torra o pão. Sempre que você torra o pão, o amido fica mais resistente, então leva mais tempo para ele ser digerido no estômago e ir passando gradualmente o intestino onde ele vai ser absorvido. Por isso mesmo que você for fazer um sanduíche, é melhor você fazer duas fatias torradas e botar os recheios no meio, que aí você consegue, no índice glicêmico, o menor ainda. E você, costuma comer pão integral no dia a dia? Conta para mim qual é o seu sanduíche preferido, quais recheios você gosta de comer, eu sempre leio todos os comentários e tento responder sempre todos na medida do possível, tá bom? Fica ligado, se inscreve no canal, porque sempre tem muitas dicas legais de alimentos que engordam, que emagrecem, que trazem mais saúde e benefícios para a gente. E aproveita e dá uma curtida no vídeo para mim. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.